Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais investigação sobrenatural Hoje estamos trazendo pra vocês lenda nova e pensa numa lenda sinistra, hein Thaís? Sinistra, né Thaís? A gente já veio aqui de dia e olha, essa lenda aqui é de arrepiar, cara Pessoal, nós estamos na casa do cigano É uma lenda muito sinistra, a gente já veio de dia nessa casa, fez a exploração Vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistirem como que essa casa é sinistra E a história dessa casa, pessoal, que foi nos passados É que aqui nessa propriedade, aqui nesse terreno Um casal de cigano, eles invadiu o local e construíram uma casa pra eles O dono das terras veio aqui pra poder expulsar eles, expulsar o casal daqui E disse que o dono tava brigando com eles aqui na frente E o cigano pegou e fez uma maldição, amaldiçoou as terras bem na frente do dono Cara, imagina Sinistra, Thiago Diz que cigano tem poder de amaldiçoar a magia negra, essas coisas, né Eu não sei como que funciona E teve um certo dia que o casal de cigano, misteriosamente, eles foram encontrados mortos dentro de um dos quartos dessa casa Ninguém sabe o certo o que aconteceu Há muitos boatos que esse casal de cigano foi morto pelos proprietários aqui das terras, né Né, Thaís? Porque eles estavam brigando com ele, né Mas dizem também que eles tomaram veneno Eles mesmos tomaram veneno e deitaram pra dormir e morreram envenenados eles mesmos Mas qual o sentido deles tomarem veneno? Então, Thiago, estranho, né, cara? Outros falam que entraram ladrão pra poder roubar a casa e assassinaram eles Então hoje a gente vai entrar dentro da casa, vamos fazer a exploração Passar nosso aparelho e ver se tem presença sobrenatural E bora pra mais uma história de terror Tá isso, preparado? Vamos lá Pessoal, a Thaís tá com o Spirit Box já ligado, vamos tentar se comunicar Tá aqui Entra dentro da casa e já começa a chamar, tá, Thaís? Tá Tô com um K2 aqui Caralho, que cê A gente dá medo essa casa, cara Dá medo, vai olhar Ó, aqui tá fechado com a corrente, ó Será que aquela outra porta ainda tá aberta? Parece que fez barulho, cara Pode ser bicho Tem janela aberta, ó Boa noite, tem alguém? Escrito aqui 4545 Tá frio, né? Tá Ai, véi Tem um negócio ali, Thaís Tem Opa Uma carteira Carteira? Carteira Deve ser do cigano Não tem nada Não Tá cheio de lixo, ó E a gente tá no meio do mato aqui, né, cara? Hã? A gente tá no meio do mato aqui Ah, esse aqui ficou Dizem que até hoje essas terras é amaldosuladas, né? Dá até medo de estar aqui, sabia? Dá medo? A porta tá aberta aí, ó Tem alguma coisa no meu rosto? Não Não tem nada Cuidado, né? Tá isso, cuidado Tem um buraco aqui, ó Opa Tiago Cê viu? Oh, meu Deus Tem alguém aí? Ixi, Tiago, pede licença pra entrar Licença? Licença? Tiago, essa porta tá abrindo? Cigana? Essa porta abriu, não abriu? Misericórdia Não, tá ventando? Não Olha que casa tenebrosa, mano Tá isso, tem um negócio aqui Eu amo Jesus Santo anjo, me... Me o quê? Me rege, me guarde, me... Governo, me ilumine, amém Assinado, Marcos Mas isso deve ser outra... Tem outra coisa aqui, ó É, pode ser o... O proprietário da caia... Das terras O senhor é meu pastor, nada me faltará Talvez ele escreveu essas orações Pra tentar acalmar o local, né? Olha esse teto Caramba, cara Tamanho da aranha ali, caraca Ó, tem uns fios aqui, tá vendo? Ai, Tiago, eu tô sentindo... Lembra aquele dia que a gente veio? Tava cheio de morcego, cara Tá Cheio de morcego Ó aquele negócio, ó Muita gente falou que era de cigano Negócio cigano, né, então Tem alguém aqui? Cadê o cadô esse? Se tiver... Eu penso que o espírito que estiver aqui nessa casa Se comunique com a gente através do nosso aparelho Ou toque aqui nesse aparelho aqui na minha mão Isso aqui é muito antigo Meu nome é Tiago O dela é Thaís Se tiver algum espírito, alguma alma e pudesse comunicar com a gente Tá, e lembra que tinha uma aliavela ali, cara? Nossa, é verdade E tinha aqui escrito também, ó Marquito Marcosto Olha, tem vela, carta de varalho, pessoal Nossa, tamanho da aranha Ai, Tiago Falca dois nada, cara E aí nos pitbulls? Você poderia se comunicar com a gente? Quer ficar comigo? Ai, ai, ai A gente quer saber Olha, tem uma chave ali, ó Uma chave Se tem realmente alguma coisa aqui Assombrando esse local Cuidar a trancar mais Não é? Não Da onde será que é essa chave? Não sei, cara Cigano Cigano eles enterravam muito ouro Eles tinham muito ouro, né? Sim Lá embaixo tem tipo um sótão, né? O detector, começou o detector É, quando a gente veio de dia A gente viu tipo um sótão lá embaixo Ah, é verdade Que embaixo tem um sótão Não é sótão, é Porão Porão Dá pra andar até uma pessoa lá dentro Ele tem cigarro, cara Você falou que só esse quarto aqui Que é rosa, cara? Que bagunça nisso, né, velho? Só esse quarto aqui é rosa Só Oh, meu Deus Cigano? Tiago 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 do céu Cuidado, cara Meu Deus Tiago do céu Cigano, eu peço que você Chegue próximo aqui de nós Ou outro espírito que estiver aqui neste local Pode falar com a gente Tiago, tem a porta aí Sala do Anderson Meu Deus Será que ficava alguém trancado aí? Ai, ai, ai Você vai abrir isso aí? Eu vou Você viu que isso aqui arrastou, cara? Cuidado, Tiago Dá uma olhada aqui Cuidado, cara CD, Thaís Que força, Tiago Você viu? Fale com a gente O espírito que estiver aqui Pode falar, a gente consegue ouvir A gente só vai embora depois de uma resposta Nada, cara Tô me sentindo até ofegante, amor Tem uma porta aqui, amor Olha o tamanho daquela lã... Nossa Consegue abrir aqui? Não sei se dá pra abrir Olha o que é isso Cobra Escuta Você escutou? Tiago, era guiso de cobra Ixi, Maria É guiso de cobra Tem cobra, cara Não é? Aham Nossa, cara Parece que eu tinha visto um olho ali naquele buraco Cara do céu Não entrei não, amor Fecha isso daí O espírito que movimentou esse móvel aqui Fale com a gente Você pode falar com a gente? Dizem que um casal de cigano Morreu aqui nessa casa Thais, não tá dando nem sinal aqui, cara E aqui também não tá falando nada, Tiago Mas o que se movimentou aqui, véi Olha a porta abrindo Então Cara, tá estranho Fale com a gente Nada Nada Chegou alguma entidade Aqui nesse local Por que será que era o forro desse jeito aqui, amor? Tudo aberto Tem um arame aqui, ó Estranho, né? Achei estranho Então Será que eles guardavam alguma coisa aí de cigano? Eu não sei, cara Tiago, a gente não conseguiu contato, véi Então Volca dois Tem que voltar outro dia e tentar Porque tem alguma coisa Moveu isso daqui E fechou aquela porta Ou não tem um assombrado local Mas e isso? Qual que é a explicação pra mexer isso aqui? Não tem outra explicação Peço que você chegue aqui próximo Cara Nada, cara Talvez a gente volte um dia mais tarde Pode ser Né? Aham Pessoal, a gente tá tentando, ó K2 nada O spirit box também tá ligado Não estamos conseguindo nenhum Nem nada, nada Não tá nem acendendo Mas isso aqui se moveu, cara Sim Se moveu E a porta abriu Pode ser muita coincidência dentro Mas não tá aguentando Sim, não Ali tem cobra? Tem cobra aqui dentro Sala do Anderson Por que tá escrito isso? Olha como esse interruptor é antigo Essa casa aqui fede muito, cara Muito Dá muita dor de cabeça Vamos sair daqui? O que tiver aqui A gente vai voltar outra hora Pra tentar se comunicar novamente Mas é estranho, Thiago O clima aqui Muito estranho Muito estranho isso aqui Eu vou embora Eu não quero que nada me acompanhe Nossa, Thiago Tem dois ovinhos aqui, cara Olha, cara É de passarinho? Aham Vou fechar certinho aqui Pra não cair os ovinhos Tá aí Olha esse forro aqui Como que... Tá vendo? Tem um monte de buraco Tem um monte de buraco Acho que é a saída de fora Que isso? Thiago Meu Deus do céu O que que... Olha que é essa casa Jesus Cristo Jesus amado Sai de Jesus Meu, Thiago O que tá acontecendo? Thiago O que tá acontecendo? Tem um demônio ali, cara Olha ali Olha ali Você tá vendo aquilo? Tá vendo? Thiago, sai daí Eu repreendo esse nome de Jesus Cristo Eu não quero que nada me acompanhe Ai, Jesus amado Ai Tiago do céu Sangue de Jesus tem poder Parou Foi só sair da casa Thaís, eu vi um demônio lá dentro, cara Ai O que que você viu? Eu vi... Ó Tá vendo? Eu vi um demônio... Eu não sei se é um cigano Eu vi um demônio lá Thiago, vamos sair daqui Cara Cara do céu Vamos ver nas câmeras O que que você viu? Vamos sair daqui, Thaís Tiago, isso aqui é a tua mentação Meu Deus do céu Por que ele nos comunicou com nós? Corre O que ele nos comunicou com nós?